Fala, Feras, tudo bem? Meu nome é Pedro Viríssimo e hoje a gente vai estrear um novo canal aqui na Tem Jogo. A gente vai passar de uma forma super rápida e direta tudo o que você precisa para se destacar nos processos seletivos de estágio de treininho em 4 dicas. A gente vai começar pela Basco, foi pedido de vocês. Vamos falar agora sobre as 4 principais dicas para você se destacar no processo seletivo de estágio Basco. Feras, vamos lá. A ideia aqui é que a gente faça realmente de uma forma super direta, dinâmica, tudo o que você precisa para começar a estudar sobre um processo seletivo. Existem várias empresas abrindo processo agora nesse segundo semestre e você precisa primeiro organizar a sua lista de empresas, a sua lista de mercados e você que está olhando para o mercado químico tem que aproveitar a oportunidade da Basco. Eles vão abrir agora um programa de estágio e a gente vai falar aqui quais são as 4 principais coisas que você precisa para começar a estudar. É um checklist, um passo a passo para você voar e mandar muito dentro desse processo seletivo. E a primeira dica está relacionada à história da Basco. Vamos falar aqui sobre como a empresa surgiu. A Basco é uma empresa alemã que foi fundada em 1865 e ela teve sempre o principal objetivo de ser a maior empresa química desse mercado. Hoje ela é líder em quase todos os segmentos da área química. O nome Basco, a sigla B-A-S-F, significa Badish Alin Soda Fabric. Então é uma fábrica de produtos solventes químicos. Acho que traduzindo mais ou menos seria isso. E aqui você consegue entender um pouco da história da empresa e quais são esses principais fundamentos. Então vale sempre que você for olhar para uma empresa, seja de bens de consumo, seja indústria e tudo mais, você precisa ter de uma forma muito clara quais são os principais segmentos da empresa. E a Basco hoje atua em 6 principais segmentos. O primeiro é o químico, o segundo de materiais e o terceiro de soluções industriais. E os outros 3 estão relacionados à tecnologia de superfície, nutrição e cuidados com soluções agrícolas. Então, no geral, esses são os mercados que você precisa entender e estudar para se destacar no processo seletivo como a Basco. Você geralmente deve ter alguma influência em um mercado, porque talvez nutrição seja o seu principal mercado, talvez química seja o seu principal mercado, mas você precisa entender sobre todos eles e se aprofundar em um para conseguir ter de uma forma mais clara o que você pode estudar e evoluir para se destacar dentro desse processo seletivo. Passando para a segunda dica, a gente vai falar sobre o propósito. O propósito geralmente é uma frase que consegue conectar tudo o que a empresa acredita. E olhando para a Basco, e o propósito da Basco é muito claro, em uma frase eles conseguem colocar que o principal objetivo da empresa é We create chemistry for a sustainable future. Então, nós criamos químicas para um futuro sustentável. Esse é o principal pilar de negócio da empresa. Então, eles destacam já de uma forma muito clara que a sustentabilidade, que cuidar do meio ambiente, que usar esses produtos para fazer com que o meio ambiente seja favorecido e seja melhor para o futuro, é algo que faz parte da cultura da empresa como um todo. Então, você ali, como candidato, tem que mostrar como você se conecta com esse propósito. Qual é o papel da sustentabilidade na sua vida, quais ações que você já faz, talvez o seu curso, talvez um trabalho social. Mas é importante mostrar que você tem uma ligação com a sustentabilidade. Seja através da sua apresentação pessoal, seja na dinâmica de grupo. Isso é algo que pode ser um grande diferencial ao longo do processo seletivo. Porque independente da área que você vai se candidatar, a sustentabilidade faz parte da cultura da empresa. Então, isso é algo que você precisa muito colocar dentro das suas apresentações, dos cases, o que você vai fazer dentro desse processo seletivo, porque com certeza vai ser um diferencial para você. Agora, nós vamos para a terceira dica que está conectada aos valores da empresa. Então, os valores sempre mostram como esse propósito que a gente acabou de falar, de criar química para o futuro mais sustentável, estão empregados dentro do negócio como um todo. E dentro do que a gente consiga pesquisar, entender, aprender sobre a BASF, dá para ver que eles têm uma empresa muito focada em uma gestão aberta, de compartilhamento, de inovação, de contribuir, colaboração. Tudo isso faz parte da empresa. E por ser uma empresa que está no ramo da indústria, isso é muito legal. Isso é um forte diferencial. Então, trazer já essas soft skills é algo que você pode usar para se destacar no processo e também conectar essas soft skills a esses valores que a gente vai falar agora. E um dos principais valores que a BASF tem é a responsabilidade com a diversidade e inclusão. É uma empresa que tem ali tomado ações, práticas para evoluir dentro desse cenário e ajudar o mercado como um todo. E para vocês verem, recentemente agora, em julho de 2021, a BASF se juntou com outras três empresas para fazer o projeto Soma, que é um projeto que tem como principal objetivo ajudar na inclusão de jovens trans no mercado de trabalho. Então, isso é algo prático. Quando você pega o propósito ali, quando você pega esse valor da diversidade e transforma em uma ação prática, eles querem colocar pessoas trans dentro do mercado. Isso é muito legal. Então, você que está ali estagiando, você vai encontrar dentro de toda a empresa ações para impulsionar isso. Então, se você está em algum recorte de diversidade, seja o LGBTQIA+, seja o participado, seja qual for o recorte que você esteja, a BASF é uma empresa que se preocupa com isso. Então, você pode sim se destacar e pode se sentir muito mais confortável para trabalhar nessa empresa e para criar a sua carreira. E se você também não está dentro desse recorte, a gente sempre destaca aqui que só de estar em um ambiente desse, você consegue evoluir muito mais. Então, é sempre super bom ver empresas que estão atuando na diversidade de uma forma prática. Além da diversidade, um outro valor muito forte que eles colocam é a conexão. Conexão tanto com os colaboradores, tanto com os fornecedores, para fazer com que essa união de pensamentos diferentes, de ideias, possam sempre ajudar a solucionar os problemas do negócio. Então, trazer como você soluciona problemas, certamente o trabalho em equipe vai ser algo que vai ser testado ao longo desse processo seletivo, pode sim ser um diferencial para você. Um outro valor que eles colocam também muito claro é o engajamento. Como você consegue motivar as pessoas, como você consegue mostrar brilho no olho, mostrar alegria, felicidade por estar ali. Então, ao longo de todo o seu processo, mostra sempre engajamento, seja sempre a pessoa positiva ali do seu grupo. E um outro valor que esse particularmente eu gosto muito é a valorização. Como eles conseguem reconhecer os talentos, promover, trazer novas experiências, abrir portas para a galera que está lá dentro. Então, ter valorização como um valor é muito bom para você que está diário, porque você vai entregando os resultados, conseguindo evoluir, ter um desenvolvimento muito forte dentro da empresa como um todo. E um outro valor que conecta com tudo isso que a gente falou é o desenvolvimento. Então, para você conseguir ser motivado, para você ter engajamento, para você evoluir e crescer na sua carreira, eles colocam que o desenvolvimento é muito importante. Tanto o desenvolvimento dentro da empresa, através de treinamentos, através de grupos, que devem fazer parte ali da estrutura da BASP, como o desenvolvimento próprio. Então, você é incentivado pelo seu líder, pelas pessoas que estão lá, por tudo que a gente viu aqui, a aprender cada vez mais. Então, isso é muito legal. É um ambiente colaborativo que funciona o seu aprendizado, que funciona a sua carreira. Realmente, todos os valores da BASP ali são coisas que fazem parte do que a gente acredita como ter jogo. E também você que quer começar uma carreira, ter isso de uma forma super clara é ótimo. Conectar esses valores com a sua carreira, com as suas histórias, é muito importante, gente. Pega uma história que você tem de desenvolvimento, uma história de engajamento, uma história de colaboração, uma história que envolve a diversidade. Traga tudo isso dentro dos seus físicos, porque vai ser um grande diferencial dentro dos processos letivos da BASP. E a quarta dica é uma visão geral da BASP. Então, o que a gente entendeu e aprendeu com essa pesquisa, é que a BASP é uma empresa que tem ações práticas para colocar os seus valores dentro do mercado. Tanto dentro da empresa, como fora. Pô, essa participação com o Grupo Soma é super legal. As ações que eles colocam, e tem outras, né? A gente trouxe essa como exemplo, que impulsiona a diversidade. É algo que faz parte do que a maioria dos jovens hoje acreditam. Então, um ambiente colaborativo, um ambiente onde você possa desenvolver, realmente pode ser muito bom para você começar a sua carreira. Olhando aqui as quatro dicas que a gente deu, a gente acredita que a BASP pode ser um caminho muito bom para você começar a carreira. Vale você estudar, vale você trazer como as suas histórias se conectam com essa empresa. Mas, acima de tudo, a gente recomenda que você se inscreva no processo letivo BASP 2021. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal, dê sua curtida. Deixe seu comentário aqui. Fala, putz, Pedro, eu quero saber mais sobre dinâmica de grupo. Quero saber sobre a apresentação pessoal. Tem muita coisa aqui no canal, mas deixe seu comentário. A gente sempre gosta, deve ouvir. E é super importante esse feedback para que a gente possa fazer mais conteúdos para vocês. Veja você no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.